É postura, de postura. É reeducação postural global. Fica mais. É reeducação postural global, é algo que eu estou precisando, inclusive. E o Bonner também tá precisando? Aí não sei se ele precisa ficar. Eu tô com a condição. Ele já precisou e já foi muito bem tratado. Ah, bom. Ô, Léo Dias, Léo Dias. Peraí. Essa casa é dela, é? Dele. É dele? É deles, era do casal. É do casal. Mas agora eu queria saber se vocês iam ficar bravas se fosse a Fátima que estivesse passeando com o rapaz. Deu? Não, não. Imagina. Ele não tem interesse na Fátima. Mas eu fico aqui. Não tô entendendo mais. Isso aqui virou uma casa de louco, meu. Eu fico aqui. Eu fico imaginando como é que Léo Dias sabe tudo. Posso jogar uma questão? Pode. Agora você... É impressionante que sempre é assim. Quando um homem separa de uma mulher, é sempre ele que arruma uma companheira antes. É impressionante. É que o homem não pode ficar sem mulher o tempo inteiro. Eles não conseguem. Agora, mama, você que é uma senhora vivida e tal, eu queria saber... Não tão vivida quanto os povos imaginam, né? Eu queria saber se a senhora fosse a Fátima. A senhora ficaria ofendida dele levar a moça lá naquela casa onde eles viveram momentos assim? Nem um pouquinho. Não? Não. E você, Marinha? Eu tô super ofendida. Eu tô arrasada. Pra mim é que eu tenho que me recompor. Eu quero estar apoiado. Eu quero estar apoiado, Gabriel. Por que você tá me olhando com esse olhar estranho? Você queria o quê? Eu não tô entendendo um parafuso do que tá acontecendo aqui, entendeu? Eu posso ser apaixonada pelo William Bonner. E outra coisa, e quando ele agora falar boa noite, eu não vou responder mais. Tá bom. Ela faz muito bem. Agora eu vou te explicar. Só uma coisa, Leon. Quando ele tem que ser boa noite, você fala assim, aqui, ó. Não vou fazer nunca, entendeu? Porque o William Bonner é um homentinho. Gente, vamos lá. É um homem educado, é um homem... Posso dar uma opinião, Marinha? Fala. Marinha, olha só. Primeiro, a gente não sabe como foi feita a divisão dos bens. E segundo, Mara Maravilha, você não conhece o William Bonner tão bem, não. Quem conhece... Agora tem outra coisa também que eu quero deixar bem claro. Mal humorada. Esse negócio de casa, limpou, tá nova. É assim? Lavou, tá nova. É? Agora, eu vou falar algo aqui. Eu vou falar algo independente da minha ilusão amorosa pelo William Bonner. Eu duvido e eu dou. Eu duvido e eu dou que vai ser coisa séria. Isso aí é só um romance passageiro. Você trocaria o William Bonner pelo Marcelo? O Rezende? É. Aí empate. Aí empatou. Aí corta pros dois, né? Aí corta pros dois. O gosto eclético de ter essa mulher, viu? Marcelo Rezende com o William Bonner. E Leão Lobo. Eu, eu... E Leão Lobo. E Leão Lobo. Você não queria que eu fosse apaixonada pelo Pitilini, né? Aí você não me enxerga lá, não é verdade? Me inclua longe dessa. Mas uma coisa que eu torço, sinceramente, é pra que o William Bonner e a... Natasha, não é o nome? Natasha. A Natasha. Doutora Natasha. É. Ele se dê muito bem, seja na casa de Petrópolis, seja no Rio de Janeiro, que seja pra o resto da vida. É tudo que a gente espera. João Ferreira, dá uma investigada lá pra nós. Vem lá em Petrópolis pra gente. Ô, Liliana, minha amiga. Ai, meu Deus do céu. Não fica tão frustrada nesse jeito. É, não fica, Maria. Dá um copo de água, entendeu? Não, porra, não. Vocês acabaram com o programa. Olha como é que vocês deixaram... 10, 10, 10 quilos, pelo amor. Eu comecei assim. Água, 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 água. Boa tarde, Brasil.